Olá gente, aqui estou eu de novo com mais um vídeo Primeiro que tudo, estou a gravar com luz artificial, como sempre Estou um pouco desquebelada e como vocês vão poder ver, atrás de mim o cenário mudou Eu quis estender a minha mesa por várias razões E então tudo aqui mudou de sítio, aparte from, aparte from, ai que bom A não ser ali o meu sofazinho, armchair, whatever, que continua no mesmo sítio O resto de tudo mudou Eu comprei, entretanto, um espelho daqueles tipo camarim Que ainda não chegou Mas depois, entretanto, se vocês quiserem posso fazer-vos um tour Ou algo assim Tudo isto para vos explicar que o cenário mudou E como vai ser o primeiro vídeo que eu vou postar com este cenário E ainda tenho alguns gravados, principalmente do calendário do advento Com o cenário anterior, que isto não mudou assim há muito tempo Só para vocês não estranharem Então, posto isto, venho gravar o vídeo do projeto PEN Que está mega, mega, mega atrasado Eu tenho andado super desorientada com os vídeos e o blog e o whatever Porque na altura da Black Friday nós trabalhamos imenso Basicamente eu trabalhei dez dias A pior altura foi dez dias só com um dia de folga Como vocês devem calcular Doze horas por dia Eu saio de lá O que quero é dormir Não há tempo para mais nada, basicamente E antes disso mesmo, no meu departamento a gente está assim um bocadinho busy Então eu fiz montes de overtimes e trabalhei imenso Enfim, daí andar tudo tão desorientado E eu ter os vídeos tão atrasados Hoje é dia doze de dezembro Aliás, são quatro da manhã do dia doze de dezembro Amanhã eu já volto ao trabalho, amanhã Hoje, às seis da tarde, eu já volto ao trabalho Portanto, vou então gravar este vídeo para ver se ainda consigo editar E tentar pô-lo no ar Ainda hoje ou no máximo amanhã Não prometo, no promises Então, vamos começar Eu não sei o que é que se passa com a porcaria da câmera Que está sempre a desfocar Vamos então começar E eu vou começar pelos produtos Que têm progresso Vocês já sabem que aquilo que não tem progresso Eu não vos mostro Vamos então começar por cabelo Talvez que não tenha assim muita coisa Aliás, tenho dois produtos Se não estou em erro Sim Dois produtinhos Tenho um shampoo Que é o da Isto é da Superdrug Da própria marca deles E é o Refreshing Green Apple and Tea Tree Da Gama Extracts For Oily Normal É um shampoo de maçã Faz bem o seu trabalho Ele estava novo E agora está Por aí Acho que vai dar bem para ver Depois o outro produto Onde eu tenho algum avanço É este aqui da John Frieda Porque agora aqui Como tem feito muito frio Eu tenho secado mais o cabelo Com o secador Eu prefiro deixar secar O meu cabelo ao natural Porque isto foi Isto é o meu cabelo seco Ao natural É liso Escorrido Portanto Não faz muita diferença Se eu secar com o secador Ao natural Mas agora Como tem estado frio Eu costumo usar Com o secador Então isto é o Lucius Volume Root Booster Blow Dry Lotion Ele estava no último Update Por aqui Agora está por aqui Gente Eu não sou nada fã Deste produto Sim Ele dá volume Mas deixa o cabelo Com uma textura Super estranha Muito embaraçado Quero mesmo terminar Porque não gosto nada dele Depois de rosto Tenho aqui este Clear Skin Daily Face Wash With T3 Da Alpha Age Quando eu vos mostrei A última vez que vos mostrei Estava por aqui E agora está por aqui Ele não tem mesmo Quase nada Está mesmo quase no fim E o outro produto de rosto Que também só tenho dois É este Visionaire Advanced Skin Corrector Da Lancome A última vez que vos mostrei Estava por aqui E agora está por aqui Não foi muito Não foi muito Mas eu andei a usar Umas amostrinhas ali Que já vos mostro Eu confesso que tenho Descuidado ao máximo A minha skincare Creme de noite Então esqueçam É chegar a casa Desmaquilhar e deitar Eu sei Tinha mesmo De mudar isso Depois gel de banho Tenho aqui este De Amora De Amora Dos Prazeres de Natureza Que está Por aqui Vocês conseguem ver bem Por onde é que ele está É um gelo bem Que eu gosto Muito 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 Adoro O cheiro de Amora De Amora Eu acho que disse Framboesa Mas não é Amora É sim uma coisa Uma coisa doce Mas ácida Gostava tanto deste cheirinho Gente Não percebi porque é que eles Misturaram as linhas todas Enfim Depois de esfoliando Tentado a usar este Radiance Body Scrub Da Urban Veda Tumarico Ele estava novo E agora está por aqui Não sou fã Não faz grande esfoliação O cheiro Não é dos piores Mas também Não é dos melhores Isto cheira-me algo Alguma coisa que a minha A minha ava usava Não sei gente É um cheiro muito estranho De cima e floral Que não é dos melhores Mas eu até consigo tolerar Enfim Vamos ver se eu consigo Acabar até ao final do ano Depois tenho as leções De corpo Primeiro é esta aqui Da Herbario Toscana Que é de Citrus e Canela É um litro corporal Ele estava novo Agora está por aqui Dá bem para ver Para onde é que ele está O cheiro é bom Mas isto não hidrata quase nada É daquelas leções Mega líquidas Enfim Depois O outro portinho de corpo Tenho para vos mostrar É este aqui Da Body Shop Vocês já sabem Que é o guardo De pernas para baixo Porque ele é muito difícil Tirar da embalagem E é o Shimmering Lotion Da Gama Glazed Apple Isto foi uma edição De Natal Que Ai gente Eu adoro Cheiro disto E este é o meu Último produto Da Gama Cheira tão Tão bem Enfim Ele a última vez Que vos mostrei Estava por aqui Agora está por aqui Isto já não tem quase nada Vai dar para isso Que dá para mais uma vez Ou duas Gosto muito do cheiro Mas não gosto do facto De ter purpurinas Porque as purpurinas São grandes E são E veem-se à distância Não gosto Depois A última coisa De corpo que tenho Para vos mostrar Update É este É o de Toilette Sassy Thrill Vanilla Bean Que a última vez Que vos mostrei Estava por aqui E agora Está por aqui Já não tem mesmo Quase nada É o cheiro Que eu com o tempo Tenho Começado a não gostar Mas pronto Ele está mesmo No caso No fim Mais dois Usos Um ou dois Usos E ele vai acabar Depois a maquilhagem Então Vou começar por pelo Primeira coisa É o B6 Vitamin Infused Complexion Prep Priming Spray Da Urban Decay A última vez Que vos mostrei Estava por aqui Ou no update passado Agora está por aqui A nível de peso No último update Tinha 79 gramas Agora tem 65 Portanto 6 gramas Não foi mal Enfim É o que é Depois o primer Do rosto Da Mary Kay O Foundation Primer Já me cortou Está a custar Imensamente Tirar daqui Produto Provavelmente Vou ter que cortar Em breve Ele está muito Já Eu já tenho Que dobrar tudo O mês passado Ele tinha 13 gramas Agora tem 12 Eu vou cortá-lo Em breve Pode ser que eu consiga Acabar até o fim do ano Destas coisas Não há muita coisa Que eu vá acabar Até o fim do ano Porque faltam tipo Hoje é dia 12 Faltam para aí 3 semanas Máximo Até o fim do ano Portanto A ver Vamos Depois As bases Primeira que vos vou mostrar É esta aqui Da Make Up For Ever A Ultra HD Invisible Cover Stick Foundation A minha na cor 115 Vocês já sabem É esta assim Não vou estar A pô-la toda Para cima Porque eu não Vou medir Contra o papel Porque eu sou um desastre Nessas coisas Eu tenho a usar Para misturar Com a da Sleek Porque a da Sleek É muito escura Então Vocês podem ver aí Acho eu Estão a ver aqui O update do mês passado E este update Foi muito pouco Mas como eu disse Eu uso-o para misturar E não no rosto todo Portanto Também não posso esperar A grande avanço Depois As coisinhas com a foto Tenho aqui Para vos mostrar A base da Sleek Que é a base Do A Keep Moisturizing Foundation Com SPF de 15 Na cor Barely Eu Não sei se disse Mas Eu acho que disse No vídeo passado Que provavelmente Ia puxá-la toda Dos cantos para o meio Porque estava-me a custar Muito usá-la E foi isso que eu fiz Está com um aspecto Não muito bonito Mas É o que é Eu gostava mesmo De acabar Mas eu acho Que não vai acontecer A nível de peso No mês passado Ela tinha 85 gramas Agora tem 84 Que não é muito Muita diferença Mas É o que é Não Por fim Ainda tenho aqui Outro produto Estava a mentir O blush O trio De contorno Da Urban Decay Da gama Naked Flush Este é o primeiro Que saiu Portanto ele não tem nome Mas passado tinha 90 gramas Agora tem 90 gramas Não sei como é que é possível Porque eu bati Mais na panelinha De bronzer Que agora sim Considera o objetivo Atingido E também bati Na panelinha Do iluminador Portanto Eu não sei como é que Só Como é que não mudou Nada a nível de peso Mas pronto A sério Vocês já ouviram A criancinha gritar A sério Quando uma criancinha Na rua Às 4 da manhã Whatever O blush Não vai acontecer De todo Provavelmente Vou Passá-lo Para o projeto Do ano que vem Já andei com Umas ideias Acho que vou fazer Um projetinho Diferente Mas em breve Devo gravar o vídeo É o que é Mas estou muito satisfeita De pelo menos Ter batido na panelinha Do bronzer E gostava de pelo menos Limpar este pedacinho Aqui Isto é da maneira Como eu uso O pincel Porque o pincel Eu gosto Do que o pincel Para aplicar O pincel que eu tenho Usado para aplicar Este produto É um pincel Da Too Faced Que vem num kit Qualquer Só que o pincel É um bocado Molengão E então Eu uso assim Mas eu gosto Muito da maneira Como ele aplica O produto E então A maneira estranha Que eu bati na panelinha Tem muito a ver Com a forma Como eu uso O pincel O iluminador Comecei a usá-lo Não está no projeto Comecei a usá-lo Depois de acabar O que estava no projeto E é um iluminador Um bocado poeirante E então Foi fácil Bater na panelinha No blush Como já disse Não vai acontecer Mas eu deixo foto Agora E depois O último produto Tenho aqui Para vos mostrar Update É este aqui Da Fred Ferroja Isto é uma marca Desculpa É uma marca Que se vendia Na Sephora Há muito Muito tempo E eu tenho Estas amostras De Isto é de um Corrector Whatever E tem um lado Mais escuro E um lado Mais claro Até o lado Mais claro Isto é na cor Não diz aqui Mas eu acho Que isto era a cor Tipo médio Não sei Ele é muito escuro Para mim Então eu tenho Misturado com outras coisas Aqui deste lado Era a parte mais clara Isto é a parte mais escura A parte mais clara Acabou A parte mais escura Usei-a duas vezes Eu medi muito mal A nível do objetivo As coisas que pus no projeto E principalmente este corretor Eu não esperava Que isto durasse tanto tempo Mas isto dura Imenso 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 Estas amostras duram Bastante Talvez por eu Usar misturado Mas elas duram imenso E eu ainda tenho Mais contas Mais três Agora Vamos aos produtos Que eu acabei Então Podemos começar Pelos produtos De corpo Ou de cabelo Só tenho dois Três Então De xampoos Acabei este Xampoo Da Herbário Tuscano De Citrus e Cinnamon Está aqui Já não dá para ver bem Mas pronto Ele no último apetite Estava aqui E entretanto Era um xampo Que não precisava muito Para Lavar o cabelo Uma pequena quantidade Chegava E acabei Dois condicionadores Este aqui É da Superdrug O Tea Tree and Peppermint Conditioner Para cabelo normal Estava por aqui E entretanto Acabou Não é um produto Que eu tenha gostado E outro E outro que eu também Não achei nada de especial Foi este aqui Da Pureology Que é o Perfect For Platinum Que estava novo E eu usei Tudo Em menos de Duas Semanas Também não achei Isto nada de especial Depois De corpo Pode ser Tenho Um gel de banho Ou uma Bad Foam Que eu acabei Por não usar Como espuma de banho Usei só Como gel de banho Que também é da Herbário Tuscano Da mesma gama De canela E citrus Ou citrus E canela Não precisava Muita quantidade Fazia muita espuma Era super concentrado E o estilo Super bom Mas não ficava na pele Depois acabei Um esfoliante O da baixa O gomage Festin Royale Body Scrub Que era de Caramelized Honey Ai gente Era tão bom Está acabadíssimo Parecia um pote De goiaba Um pote de goiaba Ai que bem Um pote de doce Gostei imenso Aliás Eu não gostei Esfoliantes de açúcar É uma coisa que eu Não sei ainda bem Se gosto Ou se odeio Mas Gostei muito Do cheiro Depois acabei Estas duas Skin Coconut Moisturizer E Tea Tree Oil Isto basicamente Manteigas corporais Da Trópica Estão as duas vazias Não gostei Gente Isto supostamente É um Coconut Moisturizer Mas isto só cheirava A Tea Tree Acabaram É o que importa Depois do rosto Acabei este serum Da Kiehl's Acabei estes dois Da Visionaire Da Lancome Assim Acabei Dois cremes de noite Da Rich Cream Da Yves Rocher Um travel De um creme de dia Da Clinique Ai esqueci-me de trazer Ah não, está aqui Ainda tenho aqui Mais um produto Para vos mostrar Update Era o Super Defense Com SPF de 25 Está acabadíssimo Não é nada Que eu tenha Ele não tem cheiro Nada que eu tenha achado Não achei nada De especial De tudo Vou já vos mostrar Isto só já tenho Mais dois produtos Para vos mostrar Isto que é assim Update Eu comecei a usar Este Nivea Visage DNA e creme de dia Com SPF de 15 Isto faz Que foi a Sara Que me mandou Numa troquinha E ele está assim Aí não vai dar bem Para ver Por acaso Tenho gostado Tenho usado Quase me esqueci De vos mostrar E depois Os últimos dois produtos Que terminei Foi uma amostrinha Do Step One Da Make Up For Ever Que é o primer hidratante Que eu gosto muito Por acaso Não tenho Agora em tamanho Full Size E depois Finalmente Eu cortei o e tudo Mas ele agora Está tudo colado Um ao outro Porque entretanto Se cu O Beauty Balm Broad Spectrum SPF 20 Da Naked Skin Da Urban Decay Estava a usá-lo Como primer Como disse Não estava a gostar Fico muito satisfeita Mesmo do ter retirado Da minha coleção Porque não gostei Deste produto E é isso gente Ficou um vídeo Assim Apesar de pouca coisa Eu falo sempre muito Espero que tenham gostado O próximo Vai ser o final Que como eu disse Não deve ter muitos avanços Sem nada Porque falta muito pouco tempo E maquilhagem Agora eu não tenciono Fazer mais Nem um único Overtime Até ao final do ano Aliás Até planeio Ainda tirar Mais Ainda tenho Dois dias e meio De férias Já pedi Um Que ainda não está assinado Mas planeio Até Ficar em casa Alguns dias Portanto Ainda menos Vou usar Em breve Eu devo pôr ao ar Que este ano Se calhar Vou fazer dois projetos Pen Vi um projeto Pen De umas americanas Que é o A to Z Project Pen Que é basicamente Vocês escolhem Um produto Por cada letra Do obsedário E Acho que vou fazer esse E depois Mais uma coisa assim Ao estilo Do que eu fiz Este ano Ainda não sei bem Tenho que ver Mas em breve Devo pôr isso No ar É isso Espero que tenham gostado Que se tenham divertido A ver Não se esqueçam De subscrever Comentar Visitar o blog Deixar o like Partilhar Essas coisas todas Se quiserem Depois mais alguma informação De algum produto Deixem aí em baixo Que eu respondo assim que possa E é isso Vemo-nos no próximo Tchau